Existem livros à venda que ajudam seus leitores em diversas questões, mas sem dúvida, como Ficar Rico é o mais procurado de todos. T. Harold Ecker revolucionou o mercado com Os Segredos da Mente Milionária, onde conta como o conselho de um amigo rico da família mudou sua vida. Ele traz uma abordagem totalmente nova ao dizer que riqueza não tem a ver com educação, inteligência, talento, oportunidades ou contatos. Para o autor, o principal fator é o seu modelo mental de dinheiro, um conjunto de crenças carregadas desde a infância. Ele chama esse modelo de arquivos mentais. Infelizmente, quase todas as pessoas possuem um modelo de dinheiro equivocado, como se estivessem e implantado arquivos infectados ao longo da vida, que jamais permitirão a riqueza. Mas é possível trocar esses arquivos infectados por arquivos de riqueza. 17 maneiras como os ricos pensam e agem. Nossa programação mental afeta os pensamentos, que afetam nossos sentimentos, influenciando as ações e gerando resultados. Logo, se queremos resultados extraordinários, precisamos nos reprogramar. Vamos a cada um desses arquivos. Vamos ao primeiro arquivo de riqueza. As pessoas ricas sabem que elas criam a própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acham que as coisas acontecem na vida delas. Logo, acabam se colocando numa posição de vítimas e se sentem perseguidas. A culpa é sempre do governo, da inflação, da crise, mercado, clientes, funcionários, políticos, patrão, sócio, nunca delas. Ao terceirizarem o fracasso, jamais assumem o comando de suas vidas e os resultados não vêm. Indivíduos assim acabam sendo ouvidos e se acham amados por terem atenção. E para não perderem a atenção dos outros, continuam na posição de vítimas e acabam nunca enriquecendo. O segundo arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, enquanto as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Para elas, correr risco é loucura e a maioria dos negócios está fadada ao fracasso. A mentalidade pobre sempre se coloca na defensiva, pois sua maior preocupação é a sobrevivência e não a abundância. Os ricos assumem riscos calculados e não desistem até conseguir, mesmo que fracassem no início. O terceiro modo de pensar dos ricos tem a ver com o propósito. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas e as pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas. Mas querer não é o suficiente. Seus arquivos de riqueza infectados continuam dizendo que há algo de errado em se tornar rico. Acham que vão perder a saúde, os amigos, a segurança, etc. E esses medos inconscientes acabam sabotando os resultados. Para os ricos, o sucesso é mais que uma opção, é um compromisso. Se dedicam sem restrições ou desculpas e estão dispostos a fazer todos os sacrifícios para chegar lá. Eliminam os arquivos infectados e entendem que não é a riqueza que rouba a saúde dos amigos. E sim, outras escolhas equivocadas, que não tem nada a ver com dinheiro. O quarto arquivo revela que as pessoas ricas pensam grande, enquanto os de mentalidade pobre pensam pequeno. Muita gente não se acha merecedora, possui medo do fracasso ou até do sucesso, e por isso acabam pensando pequeno. Mas uma pessoa que produz muito valor para a sociedade merece ser remunerada por isso, pois gera empregos, ajuda seus clientes e causa impacto positivo. Infelizmente, muitos acham que ter mais do suficiente para viver é cobiça, e acabam não contribuindo com seu potencial, pois a riqueza vai trazer peso na consciência. Como não querem se sentir gananciosas, acabam não tendo sucesso. No quinto arquivo, os ricos focalizam oportunidades, mas pessoas de mentalidade pobre só olham para os obstáculos. É a velha história de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Por serem pessimistas natos, os indivíduos de mentalidade pobre pensam sempre na possibilidade das coisas darem errado, e como são avessos ao risco, passam a vida calculando e nunca agem. Os ricos, por outro lado, se preparam o melhor que podem, mas agem logo, e vão corrigindo a rota no meio do caminho. Eles sabem que não possuem todas as informações no começo, logo não faz sentido ficar planejando tanto. O sexto arquivo é o mais evidente de todos. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, mas as pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento deles. Você já ouviu alguma dessas frases? Dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é sujo. Dinheiro e poder corrompem. Os ricos são gananciosos e corruptos. Os ricos não entrarão no reino dos céus. Pois é, se você quer ser uma boa pessoa, mas acredita nesses mitos, nunca vai querer ser rico. Ninguém quer ser desonesto, criminoso ou perder o céu. A grande verdade é que o dinheiro só intensifica quem nós somos. Se somos desonestos, o dinheiro vai aumentar nosso potencial de desonestidade. Mas se somos caridosos, a riqueza vai nos deixar mais caridosos ainda. O dinheiro não transforma o caráter. O dinheiro revela o caráter. O problema é que vemos o tempo todo, nos jornais e na TV, histórias de políticos, atletas e celebridades que estão longe de ser bons exemplos. Mas esquecemos que esses casos são raros, por isso viram notícia. Aí ficamos com a impressão de que todos os ricos conseguem sua fortuna de modo desonesto e são imorais. A maioria dos ricos é desconhecida e prefere continuar assim. Se não fossem honestos, os outros não lhe confiariam dinheiro e não fariam negócio com eles. O sétimo arquivo tem a ver com quem andamos. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. E as pessoas de mentalidade pobre vivem cercadas de gente negativa e fracassada. As pessoas que buscam o sucesso observam os bem-sucedidos para se motivar. O fato de verem ricos no topo são um recado de que também podem chegar lá. E com exemplos que já conquistaram esse patamar, fica mais fácil ainda. A companhia de pessimistas nunca é neutra. Eles não se contentam em fracassar, mas fazem questão de levar outros para o buraco. Fique longe dessas pessoas. Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. E os de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Todos já tiveram alguma experiência com algum vendedor chato. Ou passou a vida ouvindo pais falando que vendedores são inconvenientes. Aí quando crescemos e precisamos vender algo, ou até a nossa própria imagem, relutamos. Os ricos sabem que é importante se autopromover. Quem sabe seu próprio valor não tem vergonha de mostrar ao mundo. Isso apenas seria arrogante se fosse propaganda enganosa. Para que outros acreditem em você, é preciso primeiro que você acredite em si mesmo. A nova mentalidade diz que os ricos se consideram maiores que os seus problemas. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre se acham sempre menores que os seus problemas. Enriquecer dá trabalho e traz alguns problemas eventuais no caminho. Os ricos sabem que são maiores que os contratempos. E os de mentalidade pobre acham que esses problemas são grandes demais para serem suportados. A questão é que o tamanho do problema não importa. O que importa é o seu próprio tamanho. Se você tem um grande problema, mas for maior que ele, tudo será resolvido. Caso contrário, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Pessoas ricas precisam administrar contratempos de noite. Quanto mais problemas conseguir administrar, mais fortuna conseguirá acumular. Outra mentalidade típica dos ricos tem a ver com saber receber. Os ricos são excelentes recebedores, mas os de mentalidade pobre são péssimos recebedores. Em algum momento da vida, começaram a achar que não merecem ser ricas, não são dignas de tanto e a consciência pesa, achando que o universo os punirá de alguma forma por terem mais do que merecem. Já ouviram a frase, dar é melhor que receber? Pois é, ela não faz sentido. Dar e receber são duas faces da mesma moeda. Ninguém consegue dar se não tiver recebido. É impossível dar o que não se tem. Como dar e receber fazem parte da mesma transação, devem ser iguais em importância. Isso pode ser provado quando queremos dar algo e a pessoa se recusa a receber. Nos sentimos roubados da alegria e prazer da doação. Arquivo número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. E os indivíduos de mentalidade pobre preferem ganhar pelo tempo que trabalham. Não adianta. Quem procura um emprego estável, com salário fixo e jornada de trabalho, dificilmente vai enriquecer. Isso porque os ricos preferem ganhar pelos resultados. Seja comissão, participação da empresa ou qualquer outra forma. Procuram atrelar os ganhos, a sua capacidade e dão o seu melhor. O problema de trocar tempo por dinheiro é que o tempo é limitado. Ao optar por ser remunerado dessa forma, estará estabelecendo um teto para os seus rendimentos. E os ricos evitam se limitar. Pessoas de mentalidade pobre tomam decisões baseadas no medo. Por isso, precisam de garantias. A próxima mentalidade mostra que os ricos pensam que podem ter duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre acham que só podem ter uma coisa de cada vez. Já ouviu frases como, não se pode ter tudo, trabalho e diversão são coisas opostas. O dinheiro não é mais importante que o amor. Pois bem, essa crença limitadora diz que se formos ricos, vamos perder o gosto pela vida ou até o amor. Mas comparar dinheiro com o amor não faz sentido algum, pois eles não são excludentes. E dá sim para trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Inclusive os ricos costumam se divertir mais no trabalho do que os pobres, pois tem mais autonomia. O dinheiro não é bom nem ruim. Apenas permite que você tenha coisas e não precise gastar sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. Agora vamos falar sobre conceito de riqueza. Ao fixarem suas metas, as pessoas ricas sempre olham para o seu patrimônio líquido. Enquanto os demais se concentram apenas na renda mensal. Isso significa que o salário de um indivíduo não revela se ele é rico ou pobre. O patrimônio líquido é tudo o que você tem, seja dinheiro, imóveis, investimentos, etc. Menos tudo o que você deve. Para fazer seu patrimônio líquido crescer, tenha rendimentos ativos, salários ou lucros. E também uma renda passiva. Aquela em que você não precisa trabalhar para receber, como juros, aluguéis e ações. A poupança tem a função de preservar o patrimônio, enquanto os investimentos fazem o seu valor crescer. Os ricos também simplificam o seu padrão de vida para dependerem menos do dinheiro. Assim conseguem fazer a poupança e os investimentos crescerem ainda mais. O arquivo número 14 mostra um problema clássico. Os ricos administram bem o seu dinheiro, mas os de mentalidade pobre não têm controle nenhum. Talvez isso se explique pelo fato deles pensarem que gestão financeira, investimentos e poupança é para quem tem muito. E ficam esperando enriquecer para terem uma boa gestão. Mal sabem que só vão ficar ricas depois que cuidarem dessas coisas. Um princípio de riqueza muito verdadeiro diz que alguém só vai ter mais depois que se provar capaz de lidar com o que já possui. Mas, é claro, é preciso ter equilíbrio. Se uma pessoa só poupa e não se diverte, seu lado emocional vai sabotar o hábito de poupar. Por outro lado, só gastar traz culpa na hora da diversão. Por isso, é tão importante poupar e se divertir ao mesmo tempo. O arquivo de riqueza número 15 explica como os ricos crescem seu patrimônio de forma exponencial. Eles colocam dinheiro para trabalhar para eles, enquanto as pessoas de mentalidade pobre trabalham pelo dinheiro. Eu sempre aprendi em casa e na escola que se quero ganhar dinheiro um dia, tenho que dar duro e suar a camisa. Mas, existem centenas de pessoas ganhando dinheiro, de forma honesta e sem enralar tanto assim. Eles colocam outras pessoas e o próprio dinheiro para trabalhar para elas e saem de cena. Aí entra a importância do que falamos anteriormente. Gerar renda passiva, investimentos, juros, aluguéis e negócios que não dependam diretamente de você. Pode até chegar um momento em que sua renda passiva supera suas despesas mensais. E esse momento é conhecido como liberdade financeira. A próxima mentalidade tem a ver com covardia. Pessoas ricas agem apesar do medo. E pessoas de mentalidade pobre se deixam paralisar pelo medo. Não adianta termos a programação mental correta. Pensamentos e sentimentos de ricos se não agirmos como eles. A ação é a ponte entre o mundo interior e o exterior. Para ser rico, você terá que abrir mão de muitas coisas. Fazer diversos sacrifícios e aprender coisas novas. E tudo isso é extremamente desconfortável. Mas não há crescimento nem riqueza dentro da zona de conforto. Fazer coisas novas e desafiadoras amplia sua zona de conforto. Fazendo de você uma pessoa maior. Como saber se está crescendo? Basta perceber se está se sentindo desconfortável. Aqueles que buscam uma vida dentro da zona de conforto, terão uma vida confortavelmente medíocre. O último arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Mas os de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Sucesso é algo que se aprende, assim como tocar um instrumento ou um esporte. Podemos aprender a ser vitoriosos em qualquer coisa. E os ricos usam essa verdade para estudar e se aconselhar com pessoas mais ricas que elas. Entenderam que primeiro precisam ser, depois fazer, para finalmente ter. Gente com mentalidade medíocre acha o contrário. Se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que quiser e serei um sucesso. O que nunca acontece. E isso é uma ótima notícia, pois se as pessoas não estão indo como gostariam, isso quer dizer apenas que há algo que você ainda não sabe. Espero vê-lo colocando esses conceitos em prática, em busca de uma mente milionária, e o dinheiro será consequência. Até mais e sucesso! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.